Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Gereck e agora vamos dar continuidade a nossa série de vídeos segredos do Linux. Hoje a gente vai aprender a dividir a tela do terminal utilizando o software tmux. Para instalar basta digitar sudo apt-get install tmux. Ele vai pedir para você a sua senha. Depois que você digitar a sua senha e apertar enter, ele vai começar a instalar o tmux para vocês. Como eu já tenho o tmux instalado, ele no caso eu disse que já é a última versão. Vou apertar aqui um ctrl L. Para utilizar o tmux, vocês vão ver que é bastante simples. Basta digitar no terminal tmux. Essa barra aqui embaixo vai aparecer indicando que esse terminal foi inicializado dentro do tmux. Agora vamos ver como é que você vai fazer para dividir essa tela do terminal em dois. Para isso basta utilizar ctrl B, você segura o ctrl, aperta o B, aí solta, digita shift 5, segura o shift, aperta 5. Então é ctrl B, shift 5. Aí a tela do terminal ficou dividida em duas. Ok? Para se movimentar entre essas telas, basta utilizar ctrl B, ele vai para a tela da esquerda. Aqui é um ctrl L. Só para limpar a tela. Digitando ctrl B, ele vai para a tela da direita. Ok? E assim você pode ir dividindo a tela do terminal. Aqui no caso você tem dois terminais diferentes. Eu posso, por exemplo, aqui digitar um comando ls para ver alguns arquivos. E do outro lado, aperto ctrl B, eu vou abrir aqui com o editor de textos VI um arquivo makefile, por exemplo. Vou abrir um arquivo escrito em linguagem C. estou lendo esse arquivo normalmente, editando, aqui com o editor de textos VI, aperto ctrl B, posso utilizar o outro terminal ali normalmente. Ok? Tá? E se eu quiser fechar a tela de algum desses terminais? Vou voltar para o terminal da esquerda, fechar o editor de textos VI. Tá? Se eu quiser fechar a tela desse terminal, basta digitar ctrl B, X. Vai aparecer um aviso aqui embaixo, perguntando se eu quero matar este painel. No caso é o painel da esquerda. E eu aperto Y, como ele está me informando aqui no aviso. Ele fechou o painel e aí eu fiquei só com a tela anterior do terminal. Perceba que a barra não sumiu daqui de baixo. O que significa que eu ainda estou dentro do programa Tmux. Então, vou apertar ctrl B, X. Ele vai me perguntar se eu quero matar esse painel. Apertar Y. Agora sim, o Tmux me exibiu a mensagem de que ele encerrou. Ok? Eu também posso dividir a tela do terminal em parte de cima e parte de baixo. Ou seja, fazer uma divisão horizontal. Voltei lá no Tmux. Para fazer essa divisão, aperto ctrl B, shift, aspas dupla. Fiquem tranquilos que todos esses comandos vão ficar na descrição aqui do vídeo. Agora eu vou apertar ctrl B, O para me mover para cima. Ctrl B, O para me mover para baixo. Ok? Exatamente da mesma maneira. Essas subtelas também podem ser divididas em outras subtelas. Eu vou colocar aqui ctrl B, shift 7. Ah, desculpa. Depois eu vou explicar o que esse comando faz. É ctrl B, shift 5. Ctrl B, shift 5, divide a tela verticalmente. Então eu posso dividir, por exemplo, a tela de baixo verticalmente também. E me mover exatamente da mesma maneira, utilizando ctrl B, O. Ctrl B, O. Ok. E assim eu posso ter várias telas do terminal. Não. Para quem tem um monitor maior, isso aqui pode até ser útil. Tá? E se eu quiser matar todas essas telas do terminal e voltar para o meu terminal anterior? Para isso, eu utilizo o ctrl B. Tá? Shift 7. Aí agora o aviso que ele vai aparecer aqui embaixo, ele está dizendo matar a janela do Bash. Ou seja, ele vai matar todas as telas que estão, todos os painéis que estão nessa janela. Eu aperto o Y. E aí ele já saiu direto do Tmux. Ok? Agora a gente vai ver mais uma opção dentro do Tmux, que é para criar novas janelas. Então, além de eu poder ter vários painéis em uma janela, eu posso ter várias janelas diferentes. Vou abrir aqui o meu Tmux. aqui, essa primeira janela eu vou dividir na vertical, com ctrl B, shift 5. Dividir em duas telas na vertical. E agora eu vou criar uma nova janela. Para isso, eu utilizo ctrl B, C. Perceba que aqui aparece um novo número. Eu tenho 0, Bash, eu tenho 1, Bash. Ou seja, são duas janelas. Essa aqui eu vou dividir na horizontal. Aperto ctrl B, shift, aspas duplas. Dividir na horizontal. Essa é a segunda janela. Se eu quiser me movimentar entre as janelas, eu utilizo ctrl B, P, para ir para a janela anterior. Aqui no caso eu estou na janela 0, por isso tem esse asterisco aqui. Ou então ctrl B, N. Aí o asterisco mudou de lugar. Agora eu estou na primeira janela. Viram que os painéis também mudaram. Se eu quiser encerrar essa janela, exatamente da forma que a gente viu anteriormente. Ctrl B, shift, set. Ele vai perguntar, olha, você quer matar essa janela? Eu vou dizer sim. Aí só ficou a janela anterior. De novo, ctrl B, shift, set. Aperto Y. Ele saiu do meu programa Tmux. Esse software é muito útil para quando você estiver trabalhando em modo texto, somente no terminal, e tiver que acompanhar diferentes processos. Então, por essa aula é só e até a próxima.